O cara dele está ótimo, vendo que não tem nada ali embaixo. Agora notou. A Wall Street foi parar. A cara dela está ótima. A comédia está boa. Ele está traumatizado depois de ser abusado do cachorro. Olha, esse aqui está muito doido. Todo mundo vai estar apaixonado por ele. Está sem lógica isso aí. A cara dele está ótima. Eu estava beijando ele. Eu estava se beijando, mas não. Fica. 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 Ela estava... Agora está índio. Ela estava mordendo ele. Oh, Deus! Deu um bando de chupados no pescoço dele. Todo marcado. Caramba! É, tem uma poderosa atrás dela, ela deve ser importante ou algo assim, princesa ou não dizendo, ela é chinesa eu acho, opa, mais uma, não tá nem de ser professora dele Caramba, tipo, todas as pessoas estão se conversando em sequência pra ele, tá totalmente maluco isso aí